Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campanho da Universidade Federal de Pelotas e a videoaula de hoje é sobre expressões fracionárias ou expressões racionais. E o que a gente vai ver é a simplificação de expressões racionais. Então, o que é simplificar uma expressão racional? Significa eliminar os fatores que são comuns no numerador e no denominador. Isso fica conhecido lá no ensino médico como o tal do corta-corta, o corta-corta maluco. A gente tem que ter cuidado, isso na verdade é uma operação de divisão. Vamos ver isso aqui. E isso só se aplica a fatores, e a gente sabe que fator é produto. Não podemos simplificar um termo que está sendo somado. Tem que ter bem claro isso, é produto. Então, vamos lá. Aqui aparece uma fração u vezes z, tem dois fatores no numerador, e no denominador ela é z, é v vezes z. Também tem dois fatores. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar a regra do produto de fração ao contrário. Em vez de fazer o produto, é para separar as frações u sobre v e z sobre z. A gente sabe que z sobre z é 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, isso resulta em u sobre v. Então, a gente eliminou o fator z, que era comum ao numerador e ao denominador. Essa operação que a gente fez foi uma divisão por z, correto? Z sobre z significa dividir por z. E na divisão, nós temos uma questão muito importante, que é, não podemos, é proibido na matemática dividir por zero. Então, isso significa que, para poder fazer essa simplificação, o z tem que ser diferente de zero, e esse é um detalhezinho muito importante, e que vai dar muito problema se vocês não seguirem direitinho as propriedades. E tem claro de que isso, a tal simplificação não é a tal operação do cortador maluco que corta a corta, mas sim uma eliminação de um fator comum do numerador e do denominador por meio de uma operação de divisão. Então, a simplificação de expressões racionais ou expressões fracionárias significa, em primeiro lugar, fatorar o numerador e o denominador da fração, tem que estar fatorado, depois eliminar todos os fatores que são comuns no denominador, no numerador e no denominador, até que a expressão racional esteja na forma que a gente chama de forma reduzida, que é o resultado final da simplificação. Vamos ver através do turneio de exemplos. O primeiro exemplo, então, é x² menos 3x, dividido por x² menos 9. Aqui vocês vão ver a importância das propriedades que a gente ensinou, e a importância de ter na ponta da língua os produtos notáveis. Vamos começar, então, fatorando o polinômio do numerador x² menos 3x. A possibilidade de fatoração aí é por ter fator comum, né? O fator comum entre o termo x² e o menos 3x é x. Portanto, usando a propriedade distributiva, isso resulta em x vezes x menos 3. O denominador. A gente deve se lembrar, né, de um produto notável, que era o produto da soma e da diferença, que resultava sempre em a² menos b². Se a gente considerar que 9 é 3², nós temos, então, aquele produto notável, a² menos b², que resulta em a mais b vezes a menos b. Então, x mais 3 vezes x menos 3. Que fatores... Não, totalmente... Nós temos agora o numerador e o denominador totalmente fatorados. Que fatores são comuns no numerador e o denominador? O fator que é comum é o x menos 3, né? Lembrando que fator sempre é produto. Certo? Todo... Todo numerador expresso na forma de produto, todo denominador expresso na forma de produto. Então, aqui os fatores do numerador são x e x menos 3. Os fatores do denominador são x mais 3 e x menos 3. O fator comum no numerador do denominador é x menos 3, né? Podemos eliminar, usando a simplificação que a gente mostrou aqui em cima, ok? Eliminamos. Resultando, então, a forma reduzida, a forma que está totalmente simplificada, de x dividido por x mais 3, com, em primeiro lugar, a simplificação que a gente fez, a raiz da expressão que foi simplificada, que é x menos 3, a raiz, que é o valor do x que torna essa expressão zero, é x igual a 3. Então, como eu não posso dividir por zero, vocês se lembram, o z tem que ser diferente de zero, o x não pode ser 3. Então, eu tenho que garantir para essa simplificação que o x é diferente de 3. Além disso, a forma totalmente simplificada, ela contém no denominador dela a expressão x mais 3, cuja raiz é x igual a menos 3. Então, a raiz é o valor que anula o denominador. Portanto, o x também não pode ser igual a menos 3. Isso tem que ser diferente de menos 3, porque o x igual a menos 3 anula o denominador da forma reduzida. Então, o resultado final da simplificação dessa expressão é x sobre x mais 3, com x diferente de menos 3, e x diferente de 3. Vamos para o segundo exemplo, então. O segundo exemplo é a expressão racional, ou fracionária, 8x³ mais 27, dividido por 4x³ menos 6x² mais 9x. Então, começamos de novo pensando para fatorar, a fatoração, para fatorar o numerador, pensando de novo nos produtos notáveis. Claramente, o numerador é o quê? É a soma de 2 cubos. O que é a soma de 2 cubos? É 2x³ mais 3x, porque 2x³ dá 8x³, e 3³ dá 27. E o que é o denominador? O denominador, para começar, eu posso fazer fatoração por fator comum. Qual o fator comum entre os três termos do polinômio denominador? É x. Então, eu posso transformar o denominador, colocando x em evidência, em x vezes 4x² menos 6x mais 9. E agora, aplicamos no numerador o produto notável, a soma de 2 cubos, que fica, nós já vimos isso em vídeo-aula anterior, 2x mais 3 vezes 4x² menos 6x mais 9, dividido, então, por x vezes 4x² menos 6x mais 9. E observamos, então, que esses dois polinômios são comuns, a gente pode eliminar eles, simplifica-se e resulta, então, na forma reduzida, fica 2x mais 3 dividido por x. Bom, em primeiro lugar, a forma reduzida tem x no denominador. Como o denominador não pode ser zero, isso é proibido na matemática, então, para começar, a restrição é x diferente de zero. Eu teria que pensar nas raízes desse polinômio, porque eu fiz uma divisão. Ao fazer a simplificação, eu dividi por esse polinômio a expressão toda. Bom, para pensar nessa questão das raízes desse polinômio, eu posso usar Bhaskara, né? E calculando Bhaskara, a gente vai ver que o delta, eu não fiz isso aqui na lâmina, se quiserem fazer, o delta desse polinômio é menor que zero, portanto, esse polinômio não é fatorável, em primeiro lugar, não é fatorável, mas não é isso que eu estou querendo saber, mas ele não tem raízes reais, né? Portanto, eu não tenho que me preocupar porque não há raiz real, ele não se anula nunca, né? Então, a restrição fica apenas x diferente de zero. O terceiro e último exemplo, então, de simplificação de expressões racionais ou fracionais é esse aqui, m² menos mn mais mn², dividido por m² menos n². O polinômio do numerador é um notável bem manjado, é o quadrado da diferença, é m menos n², basta tirar a raiz quadrada do primeiro termo da m, tirar a raiz quadrada do segundo da n e confirmar que o termo do meio é 2 vezes m vezes n, e é, né? Esse sinal negativo aqui indica que é uma diferença e não uma soma, né? Então, é o quadrado da diferença, então, é isso que está aqui. E o de baixo, m² menos n², a gente já sabe, é um manjado, já apareceu antes no exercício 1 ali, né? No exemplo 1, né? É o manjado, a polinômio da soma e da diferença, fica n, desculpa, m mais n vezes m menos n. Então, o quadrado que está no numerador da fração, m menos n², eu faço questão de expressar ele na forma de dois produtos, né? A gente sabe que o quadrado, né? É o produto, então, do m menos n por ele próprio, né? Isso é para explicitar aqui o termo, o fator, desculpa, não é termo, fator, o fator comum, né? Que é o m menos n, eu tenho que simplificar ele, né? Então, a operação cortar, Então, a forma reduzida, então, daquela fração inicial, é m menos n, dividido por m mais n, então, com as seguintes observações, em primeiro lugar, o m tem que ser diferente do n, porque se o m for diferente do n, na simplificação, eu fiz divisão por zero, né? Então, o fator esse que está sendo simplificado, não pode ser zero, então, a primeira restrição, m tem que ser diferente de n, e a segunda é que a soma de m com n, o denominador, não pode ser zero também, então, m mais n tem que ser também diferente de zero, porque isso aparece na forma reduzida, na forma final da simplificação. Ok, pessoal? Falar um pouquinho das operações com expressões racionais, ou fracionárias, né? Então, algumas delas nós já vimos, a soma de frações, né? Então, quando eu tenho, a primeira operação aqui, quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, o denominador comum, que a gente chama, é o próprio v, né? E o numerador é a soma dos numeradores. Por exemplo, dois terços mais cinco terços, dá dois mais cinco terços, e dá sete terços. O segundo caso é aquele em que eu tenho denominadores diferentes, v e z, né? Uma das possibilidades que eu tenho é fazer o produto. Isso acontece quando o v e o z, eles são primos entre si, eles não têm fatores entre si, então, não vale a pena calcular o m e z. Então, fica... O resultado da soma das frações fica u vezes z, mais v vezes w, dividido por v vezes z. Um exemplo aqui, né? Dois terços mais quatro quintos, isso dá dois vezes cinco, mais três vezes quatro, dividido por três vezes cinco. Que resulta, então, fazendo os cálculos direitinho, vinte e dois quinze avos. O segundo caso é quando eu tenho os denominadores, né? O v e o z com fatores em comum, e eu posso calcular, então, o denominador comum usando o m e m e c, y igual a m e c de v e z, ok? Então, resulta isso. No quê? Resulta no y, que é o m e c dos denominadores, y dividido por v, que é o primeiro denominador, vezes u, que é o primeiro numerador, mais y, que é o m e c, dividido por z, que é o segundo denominador, vezes w, que é o segundo numerador, dividido, então, por y, que é o denominador comum. Vamos dar um exemplo aqui. Cinco sextos mais sete décimos. O m e c de seis e dez é trinta. Então, ficamos com trinta dividido por seis, que é cinco, vezes cinco, que é vinte e cinco. Trinta dividido por dez, que é três, vezes sete, que é vinte e um. Então, vinte e cinco mais vinte e um, quarenta e seis. Quarenta e seis é trinta avos. Isso ainda pode ser simplificado, porque quarenta e seis e o trinta tem dois como fator comum. Ele resulta, então, simplificando, eliminando o fator dois, vinte e três dividido por quinze avos. O produto, nós já tínhamos visto, o produto de duas frações, é o produto dos numeradores e os produtos dos denominadores. Dois terços vezes quatro quintos, então, é dois vezes quatro e três vezes cinco, que dá oito quinze avos. E a divisão de duas frações, eu faço a multiplicação da primeira fração pela segunda com o numerador e o denominador trocados. Dois terços dividido por quatro quintos dá dois terços vezes cinco quartos, que dá dez dividido por doze, simplificando, porque tem fator comum dois, cinco sextos. Então, vamos lá. Então, agora vamos ver multiplicação, divisão e soma de expressões racionais. O primeiro exemplo, então, de multiplicação é esse exemplo aqui. eu estou multiplicando esse pontinho que está aqui, que representa, opa, a multiplicação, né? Então, eu estou multiplicando a fração dois x ao quadrado mais onze x menos vinte e um dividido por x ao cubo mais dois x ao quadrado mais quatro x. Estou multiplicando pela fração x ao cubo menos oito dividido por x ao quadrado mais cinco x menos quatorze. Então, o produto de duas frações, o numerador é o produto dos denominadores, o denominador é o produto dos numeradores. Atenção, usem os parênteses, os parênteses são obrigatórios, sem eles está errado, vai dar problema. Os alunos têm muita preguiça de usar parênteses, mas aí é obrigatório o uso dos parênteses, né? Aí vem a simplificação. O processo de simplificação é eu tenho que faturar todos os polinômios do numerador e do denominador, né? Então, eu não faço o produto dos parênteses, eu não faço, porque eu tenho que faturar, ao contrário, eu tenho que faturar, eu posso obter forma expandida, eu tenho que faturar mais ainda, né? Já está meio fatorado, né? Tem que fatorar, então, o primeiro parênteses do numerador, o segundo parênteses do numerador, o primeiro parênteses do denominador e o segundo parênteses do denominador. Então, o primeiro aqui é um trinômio de segundo grau, eu posso faturar usando o básico, eu já fiz isso, não mostro aqui, né? Mas resulta em 2x menos 3x mais 7, e esse aqui já é manjado, é a diferença de dois cubos, né? x³ menos 8 vai resultar em x menos 2, é x² mais 2x mais 4. E o denominador, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho fator comum, o fator comum nos três termos desse primeiro parênteses aqui do denominador é x. Então, fica x vezes x² mais 2x mais 4, e esse segundo polinômio do segundo fator do denominador, eu aplico o Bhaskara, já fiz isso, não mostro aqui, resulta, as raízes são 2 e menos 7, portanto, resulta em x menos 2x mais 7. E agora eliminamos todos os fatores que são comuns, né? Este termo aqui é comum, está aqui, ele é eliminado, este termo aqui é comum, ele é eliminado, e esse termo aqui, x mais 7, é comum a esse termo aqui no numerador, também é eliminado. Sobra, então, o 2x menos 3, e o x que está aqui escondidinho, aqui no canto, né? Então, fica a forma totalmente reduzida, 2x menos 3 sobre x. E agora tem que ver a questão do domínio, né? A questão do domínio. Quais são os valores x que têm que ser eliminados dos reais, né? Nesta simplificação que foi feita, simplificamos x mais 7 com x mais 7, fizemos divisão por x mais 7, então, o x não pode ser menos 7, porque isso é a raiz desse fator aqui, né? Eliminamos x menos 2 com x menos 2, a raiz disso é x igual a 2, então, x também tem que ser diferente de 2, e na forma reduzida, a forma final, tínhamos x no denominador, então, x tem que ser diferente de zero. Nas simplificações, ainda, resultou aqui, né? a esse polinômio, né? Que poderia ter raiz. As raiz desse polinômio, como eu fiz uma simplificação, né? Eu dividi pelo polinômio, né? Teriam que ser também eliminadas do domínio, né? Eliminadas dos reais para determinar o domínio, então, da expressão final, da expressão reduzida, né? Só que eu fiz o básico, não vou mostrar aqui, né? Vocês podem fazer em casa. O delta desse polinômio deu menor que zero, ele não possui raiz reais, então, não há o que retirar. Então, fica essa expressão reduzida com x diferente de 2, diferente de menos 7 e diferente de zero. A soma de expressões racionais, eu vou começar nessa videoaula, eu vou parar aqui nessa soma de expressões racionais, mostro outras possibilidades na próxima videoaula, né? Mas, então, soma de expressões racionais com duas expressões, duas frações, cujos denominadores não têm fatores em comum, né? Então, o denominador 3x menos 2, né? Esse termo aí, não tem. Não tem fatores em comum com x menos 1. Nesse caso, cai naquela propriedade 2, né? Em que eu tenho, eu faço, para soma das frações, o denominador como produto dos dois, dos dois denominadores, é o que eu fiz aqui, né? Então, o denominador comum ficou 3x menos 2, vezes x menos 5, tá? E o numerador fica sendo u vezes z, mais v vezes w, É fácil ver isso aqui nas frações originais. u vezes z é produto cruzado, pessoal, é o numerador da primeira fração vezes o denominador da segunda, e o denominador da primeira vezes o numerador da segunda, u vezes z, vezes v, vezes w, é isso que eu faço aqui, então, x vezes x menos 5, tá aqui, mais 3x menos 2, vezes 3, tá aqui. Fazendo aqui todos os cálculos, as operações de, aqui nós temos a distributiva, a distributiva, tem que fazer todos os cálculos, resulta, então, o resultado da soma dessas duas frações, resulta em x ao quadrado mais 4x menos 6, dividido por 3x menos 2, x menos 5. Na expressão final, eu tenho dois fatores no denominador. Um fator, a raiz dele é 5, ele se anula com x igual a 5, então, eu tenho que retirar o x igual a 5 dos reais para determinar o domínio dessa expressão, então, x é diferente de 5, e o outro fator que está no denominador, que também não pode ser 0, é 3x menos 2, resolvendo a equação 3x menos 2 igual a 0, então, eu chego à conclusão que o x tem que ser diferente de 2 terços, porque 2 terços é a raiz desse fator aqui, né? Então, é isso, pessoal, é tranquilo, estudem bastante, tá? Então, tá, pessoal, tchau!